E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou o novo professor de ciências de vocês. Hoje a gente vai ter uma aula, uma revisão, sobre a última aula que vocês tiveram, que são átomos e moléculas. Vamos rever e revisar tudo isso, ver como é que fica dentro de uma nova perspectiva também. A gente vai ver o átomos e moléculas, tudo que eu falei, e como eles surgiram. Bem, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Os gregos antigos acreditavam que toda a matéria da natureza, inclusive você, eu, esse computador, celular, cadeira, o seu cachorro, o cupom do seu cachorro, tudo era feito através de junções e elementos. Esses elementos eram ar, terra, fogo e água. É isso que você está ouvindo mesmo, a galera acreditava que juntava todo esse rolê numa coisa só assim e resultava em matéria. É triste, né, de saber, a gente fica meio frustrado e tal. Mas é isso, fazer o quê? Um dia surgiu um cara que ele teve uma primeira hipótese do que viria a ser o átomo. Isso ficou conhecido como atomismo. Esse conceito surgiu mais ou menos em 450 a.C., quando um filósofo chamado Léo Ciclo, você lembra de mim, né? Léo Ciclo, ele começou a afirmar que a matéria era descontínua, ou seja, ela era partida em pedaços, era formada por partes que se juntavam e formavam a matéria. E essas partes, elas chegavam a um nível indivisível e que também era invisível ao olho nu. No grego, isso se chamava átomo, não é? Que queria dizer mesmo indivisível, tá bom? Demócrito, em 380 a.C., ele era discípulo de Léusico e ele batizou essas partículas de átomo, que, como eu disse antes, significa indivisível. Então surge, então, agora uma ideia chamada atomismo, que começou a predominar no rolê, tá? Então, uma ideia realmente científica de átomo, até então é uma hipótese, né? Você só imaginava, não, pô. Chega um momento que tudo tem limite, as coisas param de se partir, tá entendendo? Aí veio Dalton, em 1803. Você vê o tempo que rolou, né? Quase, mais ou menos, em 2 mil anos depois, Dalton surge e ele descreve o átomo como uma esfera maciça, indivisível, que a ideia ficou conhecida como bola de bilhar. Eu prefiro chamada esfera do dragão, né? Mas fica aí o rolê. Bem, Dalton, ele começou a fazer alguns estudos e ele desenvolveu a teoria de que o átomo era maciço e indivisível. E ele era, literalmente, uma esferazinha, né? Que parecia uma bolinha de bilhar, ou uma esfera do dragão. E surgiu também a referência de modelo bola de bilhar de Dalton. E esse modelo ficou predominante durante muito tempo, porque não se tinha muita tecnologia para fazer experimentos, digamos que, mais refinados, para provar que a ideia de Dalton não estava completamente certa. Ela estava começando a seguir um caminho que era certo, né? Mas ainda não chegou lá. Foi aí que, através dessas contribuições de Dalton, outras ideias mais desenvolvidas, digamos assim, que surgiram, mas Dalton teve suas contribuições. Ele criou a primeira teoria atômica moderna, não é? Esse aí conseguiu. Desenvolveu o conceito de massa atômica. Ele disse que esses átomos, eles tinham massa e até então ninguém tinha tocado nesse assunto. E ele descobriu também uma anomalia congênita que predomina na visão, né? Que ocorre na visão e distorce a percepção das cores. É o famoso Daltonismo. Vem do nome dele. Você não achou o nome dele familiar à toa. Daltônico é aquele cara que ele vê as cores trocadas. Tem aqui vermelho e ele enxerga verde. Você pega uma ação vermelha e traz uma verde. Você diz, meu Deus, o que é que eu faço contigo? Pronto. Dalton descobriu que essa pessoa não era esquisita. Ela tinha uma anomalia. Veio, então, Thomson. Thomson surgiu em 1897, um certo tempo depois, e ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como um burrinho de passa. Burrinho de passa? O que é que ficou uma derrota dessa? Pois é, galera, na época, pelo visto, comia. Bem, o modelo atômico de Thomson foi proposto por um físico chamado Thomson após várias evidências da existência de uma partícula negativa no átomo. Thomson começou a fazer pesquisas e experimentos e ele começou a perceber que existiam, digamos que polos positivos e negativos no átomo. Existiam partes, partículas ali nesse átomo que eram negativas. E ele criou a suposição de uma carga positiva por conta da natureza estável do átomo. Porque volta e meia o átomo gerava uma carga positiva, volta e meia ele gerava uma carga negativa. Ele fez, logo, eu acho que tem um lado aqui que é positivo e outro lado que é negativo. Então ele imaginou que aquela bolinha de milhar do Dalton teve um monte de espinha. Só tem um monte de bolinha aqui na outra bolinha. E essas bolinhas aqui, elas eram de carga negativa. E a polona maior, ela era de carga positiva. Então ele achou, na mente dele, que isso aqui parece um pudim de passas. Pra mim parece uma bola de milhar com catapora, mas enfim. Ele derrubou a ideia de Dalton e deu esse nome esquisito, o pudim de passas. E ficou a ideia predominante durante um bom tempo. Thompson estava no auge. Thompson era o cara. Então, Joseph Thompson, ele trouxe realmente melhorias ao modelo que eram importantes. Foi o segundo modelo atômico proposto, de forma científica, com pesquisa, com experimentos. E o modelo dele tratou novos conhecimentos sobre o átomo que até então não tinham sido propostos. Dentre esses, a natureza elétrica da matéria, que toda a matéria carrega energia. A divisibilidade do átomo, porque nesse átomo dele, tinham bolinhas ali, tinham outras partes, não era mais uma parte só. Então o átomo já não era mais indivisível a partir daí. E a presença de partículas pequenas com cargas negativas no átomo. Top. Há avanços que Thompson trouxe aí pro ramo da física. Grande Thompson. Só que, haviam falhas na visão dele. E quem vai descobrir isso foi Rutherford, em 1911. O tempo já passou um pouquinho. Rutherford, ele percebeu, ele começou a perceber através de experimentos, que entre essas bolinhas que o Thompson tinha dito que estavam coladas na bola maior, elas tinham carga negativa. Beleza, tem carga negativa, tá certo. Porém, elas não estão coladas, acopladas. Elas estão flutuando, orbitando, em torno dessa bolinha maior. Tá bom? Então, ele deu o nome dessa bolinha do meio de núcleo. Esse núcleo tinha uma carga positiva, confere. Só que, a carga negativa ficava em uma outra bolinha, orbitando aqui esse núcleo, tá? E esse espaço era importante pra desenvoltura dos modelos atuais que a gente tem, de átomo, que rege todas as leis da física, digamos assim. Se o seu celular, seu computador funciona, é por conta de modelos atômicos, porque os processadores desses aparelhos estão quase alcançando níveis atômicos, sabe? Então, tem que ter um conhecimento muito grande sobre isso. Toda engenharia é baseada nisso. Enfim, ele chamou essa órbita em torno desse núcleo de eletrosfera. O Rutherford chamou isso de eletrosfera. E ele levou, essa ideia levou o modelo dele a ser conhecido como o modelo do sistema solar. E a gente pensava no sol, um bonitão assim, um sol inchado, um burro, com os outros planetinhas girando em torno. Veja só comigo. Essa era a visão de Rutherford. Rutherford era um cara desenrolado. Trouxe uma ideia nova. E pra poder enxergar essa ideia nova, ele tem que provar. Como tudo na ciência, ele vai fazer qualquer coisa, tem que provar. Cadê o experimento? Prova aí. Mostra aí como é que é. Rutherford foi lá provar. Ele pegou, o experimento dele foi o seguinte, ele pegou uma lâmina, uma folha de ouro. Veja só, pessoa chique. Uma folhinha de ouro, ouro. Essa folhinha tinha o quê? Mais ou menos um micrômetro de espessura. Ou seja, não valia nada. Era um negócio fino arretado. Bem fininho. Só que pra um nível atômico, tem muitas camadas de átomos ali pra poder formar um micrômetro. O que ele queria é que não fosse tão desses, essas camadas, pra poder experimentar ele dar certo. Então, ele pegou esse aqui, projetou, colocou uma parede redonda aqui em torno, que era sensível à recepção de partículas de material radioativo. Então, ele pegou esse material radioativo, né? Que emitia, se eu não me engano, ondas alfas. Acho que é isso. E ele começou a combatear, de forma desesperada, arretada assim, essa folhinha. Veja só. Então, se os átomos fossem maciços, todos apopladinhos, sem nenhum espaço ali, como o Dalton e o Thomson propuseram, quando se joga essas partículas radioativas nessa lâmina, elas não deveriam nem atravessar, e se atravessasse, não deveriam ter mudanças nas suas rotas. É como a luz. A luz, ela anda em linha reta, né? Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que alguns fechos desse produto radioativo passaram direto, simplesmente atravessaram a lâmina. Ou seja, havia um espaço entre os átomos. Aí você pode dizer, não, professor, é porque a folhinha estava muito fina. Aí passa. Não, também não é assim. Houveram também feixes que bateram, ou seja, no núcleo desses átomos, e foram rebatidos, tanto de volta para trás, quanto para os lados. Então, isso mostrava que havia um espaço entre os átomos, que os átomos não eram aquelas bolas maciças, que ficam colados, igual você dentro do ônibus do barro Macaxeira, do Tancredo Neve, de qualquer ônibus que você pega aqui, os ônibus é tudo lotado. Você se sente um átomo de Dalton, né? Todo mundo colado assim. Não era. Havia espaço entre eles. Era uma coisa maravilhosa. Tudo espaçozinho. Isso mudou toda a ideia da Física mais uma vez, tá? Só que Rutherford não estava 100% certo. Depois de Rutherford, veio o Bor em 1913. Dois anos depois da ideia de Rutherford. Rutherford ainda estava lá. Meu irmão, velho. Desenrolei tudo aqui, ó. A Física agora, eu sou o rei. Aí vem o Bor, e aí, meu irmão, bate tua bola aí. Tá errado. Como assim que tá errado? Vou complementar. Olha, veja só. Bor era um dinamarquês especialista em física, né? Que morreu em 1962. Bor meio que morreu de burris. Lembra muito o nome dele. Por quê? Ele era um nobre. E na época, lá no país dele, tinha-se o costume de que pessoas nobres só poderiam ser atendidas e cirurgiadas por médicos da nobreza. Então, os médicos que vinham lá, que eram mais primeiros, que eram mais do porvão, o Bor chegava e esnobava. A galera, não, Bor, vem cá, rapaz, tem que fazer cirurgia, tu vai morrer. Por nada. Eu sou aceito ser atendido por médicos nobres, queridos. Bor, morreu. Pra você ver que nem todo gênio é um gênio de verdade. Bor propôs que as órbitas que existiam em torno do átomo, essa eletrosfera, ela não era desordenada. Porque a ideia de Rupefó é que tinha as órbitas ali e ocorria tudo na doida. Igual uma manga. Você pega uma manga descascada, bota assim, vai ficar tudo cheio de bosco, orbitando ali, tudo doida, sem ordem. Na cabeça de Bor, não era assim. E Bor estava predestinado a provar isso, a provar que a ideia dele estava certa. A ideia de Bor era o seguinte, de que essa eletrosfera, ela era organizada. Ela, além de ser organizada, existiam várias camadas de eletrosfera e que cada uma carregava uma carga específica de energia. Veja só que Bor já deixou a coisa mais bonita, mais arrojada, mais interessante. E essas camadas, elas eram limitadas. Elas não iam ao infinito, não. Elas tinham limite. Tá entendendo? Bem, Bor estava certo. Rutherford também. E o que foi que aconteceu? A gente juntou os dois modelos e formou o modelo que é utilizado hoje para vocês. O modelo Rutherford e Bor. Agora que a gente já conhece a história dessa descoberta do átomo, a gente pode ver a forma, a constituição e a estrutura desses átomos. A definição de um átomo caiu uma prova. Qual a definição de átomo? O átomo pode ser definido como a unidade fundamental da matéria. Grave isso. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Ele é constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Os nêutrons surgiram nessa equação quase 30 anos depois do surgimento de Rutherford e Bor. Até então eles não sabiam, eu acredito que não, mais ou menos não tinham provas, da existência dos nêutrons. Isso surgiu depois. E como estrutura, a gente vê o núcleo que vai ser formado por prótons e nêutrons. Ali um monte de bolinha, tudo do ladinho, coisa mais linda. E a eletrosfera, que vai ter os elétrons. Então, os elétrons são os caras que vão ter a carga negativa, tá bom? Os prótons, que eles são representados pela letra P+, são partículas positivas que vão ter uma carga energética ali mais linda e apresentam uma massa considerável. Os nêutrons, como o nome deles já diz, ele é nêutron, ele nem vai nem vem, eles são uma partícula neutra. Tem uma carga energética zero. Em compensação, ele apresenta uma massa considerável. Enquanto os elétrons são a partícula negativa de carga menos 1, que vão apresentar uma massa insignificante. Que inclusive a gente consultou uma dizer que os elétrons não têm massa. Ele tem massa, só que é insignificante. Tá entendendo? Mas eles têm. Se você ouviu algum professor falar, não, o elétron não tem massa. Será que realmente a gente não, a gente releva a existência dessa massa. Bem, a gente vê aqui, vou mostrar uma imagem exemplo pra vocês, com a estrutura de um átomo. Vocês vão ver aí os nêutrons, os prótons e os elétrons. Nêutrons e prótons juntos formam um núcleo. Em torno, você imagina as moscas rodando isso em volta da manga, aquela coisa incrivelmente nojenta. São os elétrons. Carga negativa, aquele misto repulsivo. Vai ficar ali em torno. Tirando que no caso do átomo é uma coisa bonita, né? O núcleo. O núcleo, como eu falei, é composto por prótons e nêutrons. Lembrem disso. Esses prótons e nêutrons, eles são unidos por uma energia inimaginável. Uma energia muito grande. Que quando separados, a gente chama isso de fissão nuclear. É o que teve a explosão da bomba lá de Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba nuclear. Ela é pensada pra fazer uma fissão e liberar toda essa energia guardada dentro do núcleo de um átomo. É incrível. A gente tem também usinas atômicas, que também são conhecidas pela explosão da usina lá. Eu me esqueci o nome. Eu vou botar aqui na tela. Tá bom? Concentra quase toda a massa do átomo. Veja, quase toda. Só que nos cálculos, a gente só vai falar, quando a gente falar de cálculo, porque o cálculo de cima, né, Elio? Ele é muito grosseiro, digamos assim. A gente não vai considerar um milésimo de um sei o que que tá ali, não. Tá? Então, nos cálculos, a gente considera somente a massa contida no núcleo. Legal? Devido à presença de prótons, os nêutrons. São nêutrons, não contem a presença de prótons. Possui uma carga positiva. E os nêutrons não possuem carga. Ok? Bem, essa eletrosfera, como eu falei, ela tem camadas. Essas camadas, elas são enumeradas com letras. Elas vão ser ordenadas por letras. A primeira camada é a camada K. Ela vai ter dois elétrons. Camada L, oito elétrons. Camada M, dezoito elétrons. Camada N, trinta e dois elétrons. O, trinta e dois elétrons, de novo. P, dezoito elétrons. E Q, dois elétrons. Tá bom? Eita, professor! Tem que ter todas as camadas. Pelo amor de Jesus! É camada até uma hora? Hum! Alguns átomos vão apresentar uma, duas, três, quatro. Ou até as sete camadas. Tá? Não, nem todo átomo vai ter as sete camadas. Ah, beleza! Beleza! Então, digamos que foi até a camada P. Aí, ele tem os dezoito átomos completos. Não. Os átomos não. Perdão. Os elétrons. Não. Ele não vai ter os dezoito elétrons completos sempre. Tá? Isso é relativo. Às vezes terá. Às vezes não terá. Tá? Então, ele suporta até dezoito elétrons. Você pense quando a sua mãe fala, Ah, tô aguentando carregar o peso dessa feira. Não. Carrega isso aqui. Aí, você acheta, carrego. Eu aguento até trinta quilos carregando. Aí, a sua mãe, menino, tá fora. Deve ser topotente. Só que, você vai carregar somente, obrigatoriamente, trinta quilos? Não. Você vai carregar um, dois, três, quatro, cinco. O que foi interessante naquele momento. Um átomo vai ser igual. Tá bom? Bem, a gente vai ver a representação química. Que vai ser o padrão IUPAC. O IUPAC. É... Que é o padrão internacional de química pura e aplicada. Tá? É... Ele diz que, ao representar um elemento químico, você deve informar, junto ao símbolo, o número atômico e o número de massa. Então, normalmente, você vai ver ali, por exemplo, tá ali o elemento X, elemento fictício. Embaixo, vai ter o número Z, que significa o número atômico, que é o número atômico. E, em cima, você vai ter o número A, que é o número referente à massa. Ou seja, o número de prótons somados com o número de nêutrons. Tá ok? E o X, que eu falei, é o símbolo químico. Tá legal? Existem alguns tipos de sistemas que vocês precisam saber. A gente tem um sistema atômico neutro. É um sistema que não possui carga resultante. Ou seja, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Se você tiver 11 elétrons, obrigatoriamente, você vai ter que ter 11 prótons em um sistema neutro, pra poder ele ser neutro. Ô, professor, por que é neutro? Por quê? Os prótons, eles possuem uma carga positiva. Logo, você tem 11 mais 11. E você vai ter 11 elétrons, que possuem uma carga negativa. Ou seja, você vai ter menos 11. Mais 11 com menos 11 é igual a... Oi de boi, zero. Entendeu? Carga neutra. Então, no sistema neutro, vai ter, obrigatoriamente, o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se tiver 30 prótons, vai ter 30 elétrons. Tá ok? Íons. Quando que vai ser um íon? Quando que... Deixa de ser um sistema neutro, deixa de ser um átomo neutro, que se torna um íon. Um átomo, ele vai poder ganhar ou perder energia na sua vida. E quando isso ocorre, ele vai se tornar um íon. Presta bem atenção nisso. Que é uma partícula eletricamente carregada, seja positiva ou negativa. Ou seja, quando a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. Se você tiver 30 prótons e 10 elétrons, é um íon. Se você tiver 30 elétrons e 10 prótons, é um íon. Tá bom? O que é que vai mudar? Quando você tiver perdendo elétrons, quando... Veja só que não se perde prótons. Se perde elétrons. Quando se perde elétrons, tá aqui, é... O Na, ele perdeu um elétron e ele caiu pra 10. Continuou com 11 prótons e 10 elétrons. A gente vai chamar isso de ânion. E vai representar com um mais. Ele não perdeu, sim, meu amigo, mas ele perdeu uma bívida. Ele perdeu um negócio negativo. Imagina que tu perde uma conta de luz. Chega um doido assim, sem querer, paga a tua conta de luz. Eita, paguei aqui a conta, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Você vai ficar mais positivo, não é? Pronto. É o caso. E o outro caso é de você ganhar elétrons. Imagine que de repente alguém vai lá e te dá uma conta. Do nada um boleto. Toma. Paga aí. Você vai ficar mais negativo, não é isso? Então a gente vai chamar isso de cátion. Tá bom? Quando ganha um elétron, pense que você está ganhando um boleto. Você fica mais negativo. A gente chama isso de cátion. E quando você perde um elétron, você vai chamar isso de ânion. Tá piche? Memoriza isso aí. Isso é muito importante. Eu vou agora mostrar a vocês um resumo de todos os cálculos que a gente precisa para isso que a gente está estudando. Tá legal? A gente vai ver aqui, para calcular o número atômico, a gente vai ver que Z é igual a P. Nossa, como assim? Z é igual a P. Não entendi. Você vai entender. Tá bom? Por quê? Z é o número atômico. Ou seja, ele refere-se ao número de prótons. Não é isso? Se Z se refere ao número de prótons, logo, Z é igual a P mais P. P é o número de prótons. Tá bem? Lembra que eu falei? P mais é o próton. Pronto. O número atômico de um átomo neutro, para você calcular, veja só, eu falei neutro, é que Z é igual a P e é igual a E. E é de elétron. Tá bom? Professor, eu não entendi. Pô, se ele é neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, tanto faz. Qual a informação que você vai ter disponível para você? Tá legal? Se é neutro e está ali o número de elétrons, você logo vê que, se tem aqui 11 elétrons, vai ter 11 prótons, que não é neutro. Fácil, né? E o número de massa? O número de massa a gente representa pela letra A. A é igual a N mais P. Ou seja, o número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons. Não são os 1 por 2 que têm massa? Então, você soma os nêutrons mais os prótons e você vai ter o número de massa. Moleza, né? Anota, vai aparecer na tela de novo. Anota isso aí e memoriza isso para a vida. Esse aqui você vai precisar no Enem, vai precisar no ensino médio, vai precisar em todo o campo. Tá bom? A gente precisa falar agora sobre semelhanças atômicas. O que são semelhanças atômicas? É quando... Semelhanças é essa palavra. É quando as coisas são um pouco parecidas, né? Ela representa semelhanças entre os átomos em relação a subpartículas. Tá? Então, a gente vai ver aqui na tela agora três carbonos. Um carbono 12, um carbono 13 e um carbono 14. no caso desses três camaradas, eles são chamados de isotopos. Por quê? Para receber atenção no P, isotopos, de prótons. Por quê? É o número de prótons que define o elemento. e o número de nêutrons representa a massa, né? Muda a massa. O número de nêutrons vai mudar a massa e o número de prótons vai definir o elemento. Todos eles possuem o mesmo número de prótons. Logito, por quê? Porque é tudo carbono. Se não tivesse outro número diferente, deixava de ser carbono. Tá? Então, o número de prótons são iguais. São sempre iguais. Vão ter ali seis prótons. Não é isso? Então, esses são isótopos. Foi o mesmo elemento é isótopo. De cara, já uma pós-charada. Porque vai ter o mesmo número de prótons. Os isóbaros. Isóbaros possuem o número, o mesmo número de massa. Independente do elemento. Elemento, o problema é dele. A gente vê aqui nitrogênio, a gente vê ali que o número de massa dele é 14. E a gente vê esse carbono aqui de novo, esse camponheiro, com o número de massa 14. Logo, eles são isóbaros. Tem um A ali de massa. Eu vou fazer um resuminho no final que vocês veem. Tá bom? Os isótomos. os isótopos possuem o mesmo número de nêutrons. Não importa o número de massa, não importa o número de prótons. O que importa aqui são o número de nêutrons. Tá ok? Então, a gente vê aqui K com 20 nêutrons. Então, a gente vê aqui esses dois elementos com 20 nêutrons. Eles são isótopos. E a gente tem também um número, um título também de semelhança que é pouco cobrada, mas existe, é bom que vocês saibam, que são os isoeletrônicos. Tá? Esses são aqueles que possuem o mesmo número de elétrons. Ou seja, não importa todo o resto. O que importa aqui são os elétrons. Um tem 10 elétrons, outro tem 10 elétrons. Logo, eles são isoeletrônicos. Certo? Capiche? Pronto. Aqui você vê que o resumo dos principais. Principais. Os isótopos com P de próton. Os isóbaros com A, que é da massa. E os isótopos com N de nêutrons. Memoriza isso. Ah, professor, de elétrons. Isoeletrônicos. Não precisa nem fazer bisu. Bisu já é a existência do nome. Tá bom? Por hoje é só. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E eu espero que a gente siga nesse ritmo. Que por mim vai ser maravilhoso. Eu vou deixar aí o exercício pra vocês que é pra vocês responderem aí da página 207 à página 209. Tá bom? Vocês vão colocar lá no aplicativo da sala de vocês e eu vou dar uma corrigida. Semana que vem a gente se vê de novo, galera. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.